E o Brasil vai aumentar a capacidade de processar testes da Covid-19. Um novo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, vai conseguir analisar até 15 mil amostras por dia. A cerimônia de inauguração da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 na Fiocruz começou com um minuto de silêncio para homenagear as vítimas do coronavírus. O novo laboratório ocupa uma área de aproximadamente 2.400 metros quadrados e foi construído numa parceria do governo federal com a iniciativa privada. O custo total para a implantação da unidade ficou em 200 milhões de reais. 350 profissionais vão trabalhar no laboratório que tem capacidade para funcionar a semana inteira, de forma integral, e processar diariamente até 15 mil testes moleculares da Covid-19. O teste molecular é considerado mais completo e eficiente porque consegue detectar o material genético do coronavírus. O exame é realizado com um cotonete que coleta amostras do nariz e da garganta. Ações que vão desde os testes moleculares, as ações educacionais, ações de pesquisa que serão fundamentais, dadas as muitas perguntas ainda sem resposta frente a esta pandemia que aflige nosso país e que aflige o mundo. Ainda no mês de agosto, a Fiocruz vai inaugurar uma nova unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19, que vai ter a capacidade para processar até 10 mil testes por dia. Ela vai funcionar no estado do Ceará para atender a região nordeste do país. Segundo o ministro interino da saúde, os testes são fundamentais para descobrir precocemente a doença, iniciar o tratamento de forma mais rápida e eficaz. A gente precisa compreender como parar o sangramento. E parar o sangramento é diagnóstico precoce, tratamento imediato, compreensão do suporte ventilatório antes da UTI.